A TV pra mim! Nossa, Ti! Falei! Meu Deus! Nossa! A Ti nesse ano de 2023, ela vai fazer 8 anos E desde os primeiros aninhos que ela começou a entender A gente faz a manhã de Natal Agora vamos trabalhar 25 de Natal Tem vídeo pra editar Ainda fala de Papai Noel Ele que trouxe os presentes Então ela sempre vai dormir assim, empolgadíssima Pra acordar no outro dia E a Tina tem esse momento lúdico dela assim E é uma recordação legal dela ter Caraca, Ti! Ó! Último dia do ano Chovendo Caiu um troço no vidro aqui Quase trincou o vidro, né Ti? Tomara que não tenha trincado Vem cá! Vai tá fruto! Nossa! E a gente acha que... Vai tá! Tá verde! E a gente acha que esqueceu a janela aberta Se esquecer a janela aberta Estamos lascados Meu Deus! Vamos nessa! Vamos pra casa! Vem cá! 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 e chegamos em casa é ali na frente deu para ver que a nossa janela da sala tá aberta e da outra vez ficou aberto o vento bateu e empurrou a TV para trás então se ela caiu para frente tá sem TV com tudo molhado e o chão lá é taco Nossa senhora que a gente se a TV cair a gente vai ficar sem tá aí vamos morrer para não chorar vamos lá ó chegamos a Nívia deixou aberto aqui bom que aqui não molhou Nossa senhora olha isso olha tá suada a alegria de pobre dura pouco mesmo eu tinha conseguido arrumar a TV que ela tinha para de funcionar e agora ela tá submersa sabe qual que é a desgrama de Campo Grande tem menos de 20 minutos depois tá um sol lá o caramba aí queimou o troço da net então tô sem internet TV não funciona presente que a Tina ganhou que era a a Alexa queimou o hoverboard eu tô com medo de ligar porque é capaz dar um curto eu não liguei ventilador também molhou mas esse ventilador creio eu que mas tá molhando aqui creio eu que não estragou e você não fechou janela dá uns mortal pegar mosquito no pulo você vai mas fechar uma janela você não fecha não a vem aqui volta aqui eu sei que nem se mexe pode ser um apocalipse de um bico ele vai ficar na mesma posição Oi isso ó escorreu cara do lado de dentro que sacanagem esse aqui molhou inteiro também e vai começar a grovinhar você vai ver ali ó ai cara ali o sol uma desgrama de um sol ali e eu não sou chato a relação eu sempre falo com calor ou frio eu fecho tudo antes de ir embora antes de dormir aí alguém deixou aberto a janela e ficou assim perto da tinta de boca e o que você falou Alex já tá quentinha aqui ó toca aqui tá bem quente aqui é mas não fica muito tempo ligado queima até esse aqui da sua mãe mas é agora troca pega a Alexia deixar um pouco aqui e aí passa um pouco aqui mas é se a TV não tá funcionando eu vou deixar eu vou deixar esse aqui lá no sol agora os livros tudo caraca molhou a maioria dos livros pelo menos estavam embaixo do gruvinhado nosso jogo aqui a gente joga para caramba mas esse aqui acho que foi só a caixa que presentão tomara que isso fique em 2022 imagina né se fosse 2023 nossa caiu uma xícara ali ai fazer o que né dar risada é isso aí trabalhar para comprar tudo de novo mas como um grande filósofo dizia faz do limão maimonada segue em frente se é tudo material a gente compra de novo é bom que dá uma limpada no ar né já dá uma lavada joga uma água 2022 saiu junto com essa lavada que a gente teve tchau e aí 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 e pelo menos o moldem voltou a funcionar e aí pelo menos trabalhar vou conseguir agora vou secar mais um pouco é se olha a esse troço aqui a e aí 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 agora última tentativa o tempo tentar abrir a tampa de trás da TV e tentar passar um um secador ali. O secador não cabe nessa tomada aqui, que ele é do Pinão Grosso, que eu tô fazendo lá no banheiro. Eu vou tentar tirar aquela tampa e passar. Última tentativa. Tirei a tampa. Daí não sei se... Ó. Tá meio úmida, né? Mas o BO é aqui, ó. Aqui que molhou bastante. E aqui tá tudo os conectores. O que eu arrumei esses dias foi isso, ó. Aqui eu botei um papel. Tá vendo? Tá até meio molhado o papel. Vou tentar passar um secador aqui. E esperar pra tentar ligar ela amanhã. depois de várias horas, fiquei lá no secador, botei o ventilador de frente na TV. a TV tá aqui no sofá. E vai ser a última tentativa. Se não pegar, não pegou. Tá aí, começa o ano já rumo à TV nova. Isso aqui que eu tava ligado. Peraí, por favor, pega a toalha pra mim. Quê? Pega a toalha pra mim. Peraí, pega a toalha pra tinta. Isso vai gritar? Não sei lá por quê. Pai, qual o seu local? Puts, isso aí eu não sei. Pega a toalha pra mim. Pega, pula, 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 pula. Pega, pula o meu local. Pega, pula! Pega, pula. Pega, pula. Pega, pula. Pegou. Vou precisar gastar com mais um ao na TV. Ela já tava com problema. Pode ver a gente citar mais, meio roxo, né? Isso aqui é que tem que abrir lá e mexer de novo, talvez vai acontecer. Mas tem mais de um ano pagando essa TV aqui. Agora vamos pra festa. 2022 não foi fácil, falar bem a verdade. A gente mudou de cidade, passou por alguns problemas, enfim, tentando superar tudo, né? Na reta final do ano, tava na casa da minha mãe, nesse dia almoçando, e até falei, foi muita coisa que aconteceu, né? Aí começou a chover, aí você chega em casa e vê tudo aquilo. Enfim, é muito triste, mas ao mesmo tempo não tem muito o que fazer, a culpa foi nossa, e aí é batalhar. E aí, Valentina do futuro, como é que você tá? Eu tô aqui com a Valentina do passado, comendo uma bolachinha. E aí, o que você tem que dizer pra Valentina do futuro? Não sei. Fala alguma espela. Ninguém quer uma bolacha? Segue em frente e ter paciência, que as coisas acontecem no tempo que tem que acontecer, né? Então, eu queria agradecer a vocês, que estão com paciência, de me esperar pra postar. Tô postando de novo. Vão continuar tentando aumentar a frequência. Você gosta do que você faz? Quanto tempo você se dedica pra isso? E eu me pergunto o que eu mais gosto hoje em dia. Eu gosto muito de jogar basquete, é uma terapia pra mim, né? Mas, eu acho que isso aqui é o que eu mais gosto hoje. Só que eu não me dedico o suficiente. Entendo essa falha minha. Preciso melhorar nela. Mas sigo firme. Sigo tentando melhorar, aprender, evoluir. E fazer disso aqui, é... A minha vida. Vamos ver. Tudo que eu falo aqui é pra mim, mas se você vir alguma coisa pra você, show. Feliz 2022 atrasado. Falou. Aproveita, pai.